As imagens feitas por um celular de um morador de um prédio vizinho mostram o momento em que as chamas tomaram conta do apartamento. Na sacada do oitavo andar, só era possível ver o fogo, que começou por volta de três horas da madrugada. Segundo testemunhas, uma criança que mora no local teria acendido velas e provocado um incêndio. O prédio que fica na travessa Quintino Bocaiuva foi isolado e todos os moradores retirados do local. Ninguém ficou ferido. Nove viaturas do corpo de bombeiros foram chamadas e conseguiram controlar as chamas já no começo da manhã. Com a luz do dia, ainda se via muita fumaça saindo do local. Mas o fogo não chegou a atingir outros apartamentos. Um laudo com as causas do incêndio deve sair em 30 dias.